Ah, meus queridos, meus amados, meus príncipes e minhas princesas, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Que Deus, nesse momento, possa estar chegando no seu coração, na sua casa, naquela pessoa que você tem pedido tanto oração para ela, naquele problema que tanto você tem pedido para Deus, para saná-lo da sua mente, do seu coração e da sua vida. Espere que Deus vai resolvê-lo. Creia, tome posse. Pessoal, hoje eu vim dar uma geral no nosso rosto. Hoje eu vim trabalhar, colocar todas as vitaminas, todos os nutrientes que a nossa pele precisa, que o nosso rosto precisa. Hoje nós vamos revigorar a nossa pele, vamos eliminar da vida a nossa pele. Nós vamos utilizar o mel, a banana e a babosa. Então vamos lá, que eu vou mostrar para vocês. Pessoal, nós vamos usar a banana. A banana, você sabia que ela é rica em vitamina C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12? Ela contém proteínas, ela é rica em potássio, manganês, vitaminas e ela estimula o colágeno. Então, nós vamos aproveitar aqui essas fibras, que aqui também contém todos os componentes que contém na banana. E é bom você também ingerir todos os dias a banana, tá? Então vamos lá. Vamos amassar aqui, rapidinho. Nós vamos colocar aqui a babosa. Eu fui lá no liquidificador, no liquidificador e bati essa quantidade aqui, tá bom? A babosa, deixa eu falar para vocês. A babosa, ela é rica em oxidante, ela contém vitaminas que contribuem para a nossa pele, dando uniformidade à nossa pele, acabando com acne, espinha e todas as enfermidades da pele. Ela é antibactericida, ela é antifúngica, ela é anti-inflamatória, ela é um potente, digamos assim, um anti-inflamatório mais potente, mais natural, já conhecido. Por ele conter todos esses nutrientes, ele elimina também tumores, pequenos tumores da nossa pele. Agora eu vou colocar aqui uma colherinha de mel. O mel, ele é fonte de vitaminas e minerais. Por conter vitamina C e do complexo B, niacina, riboflavina, ácido pantatônico, ácido fólico, minerais como ferro, manganês, potássio, zinco, cálcio, manganês e silênio. Então nós vamos colocar aqui, além de hidratar nossa pele, ele vai também tratar acne, espinha, né? E qualquer, por ele também ser um anti-inflamatório, ele vai colocar sua pele maravilhosa. Então vamos lá? Então vou misturar bem e vamos passar no rosto e vou deixar por 20 minutos. Pode fazer assim com as mãos, tá? Porque se for com um pincel, nossa pele vai ficar macia, vai ficar linda, maravilhosa. E ajuda também a eliminar manchas. Além de nutrir, repor todas as vitaminas, estimular o colágeno. Tudo que você passar no rosto, você passa no pescoço. Então agora eu vou aguardar por 20 minutos e volto, tá bom? Pessoal, quem gostou, vai aí nos comentários, deixe seu joinha e não esqueçam de compartilhar com quem você ama. Ah, não esquecendo também, coma banana, Tânia, banana prata. Olha só a vida que deu a minha pele. Olha, parece que eu passei um óleo, hidrata a pele. Olha só, olha, que maravilha. Então, no mais, que Deus abençoa, guarda poderosamente cada um de vocês. E tchau, tchau. Tchau.